Deixa o seu like nos próximos 5 segundos, eu te peguei descalço, mano. Deixa o like, deixa o like rápido. É rapaziada, no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês Vazou nova agenda semanal com recompensas totalmente de graça do novo passe de Elite Chegou novo Sorte Royale e novo evento de Halloween totalmente exclusivo, isso aí e muito mais Você nesse vídeo vai estar vendo todas as notícias e vazamentos do Free Fire atualizadas, então assista esse vídeo completo Mas antes de começar esse vídeo eu já queria pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Por quê? Porque nós estamos quase chegando aí na incrível marca de 1 milhão e 400 mil inscritos Falta apenas 1 inscrito pra gente pegar essa meta de inscrito sensacional, então se você quiser ser inscrito 1 milhão e 400 mil, já se inscreve no canal e garante a sua inscrição Então agora sem mais enrolação, vamos aqui, vamos pro tema desse vídeo Começando aqui pelos eventos que estão no Brasil nesse momento, no caso as gostosuras ou travessuras Como vocês podem ver aqui, isso aqui meio que é o calendário de eventos aqui da Halloween Para os servidores do Brasil, nesse momento tá esse evento aqui Que vocês tem que fazer login pra vocês conseguirem coletar tokens gostosuras ou travessuras Vocês podem ver aqui, temos aqui vários tokens e depois vocês podem com esses tokens Vir aqui na troca e pegar aqui itens totalmente de graça, como o pacote de travessuras Temos aqui também o que? Granadas, temos aqui a mãozinha, temos aqui também mochilas E para quedas doces ou travessuras, temos aqui vários itens sensacionais Por agora são essas as novidades que a gente tem aqui do Halloween no CD2 do Brasil Mas assim que a gente tiver mais novidades, eu vou trazer aqui pra vocês em primeira mão Essa aí sem dúvida foi a novidade que marcou o dia de hoje Cidade da Música Hoje foi o dia que chegou o passe de Elite aqui pro Free Fire Como vocês podem ver aqui, Cidade da Música, a gente tem aqui várias recompensas Temos aqui o passe grátis, temos aqui o passe pago Que no final tem aqui esse pacote mestre do palco Aqui o masculino, aqui no final E juntamente a gente tem aqui uma caixa de baú exclusivo Que você pode pegar entre cubo mágico Entre outros itens totalmente raros Com emotes, pacotes, skins, entre outros Tudo permanente, atenção hein Lembrando o seguinte rapaziada Ó, falem pra mim aí abaixo nos comentários Você já comprou o seu passe de Elite? Não comprou o passe? Fala pra mim que eu estou bastante curioso Começando agora aqui com os vazamentos aí No caso, o primeiro vazamento desse vídeo vai ser o da agenda semanal Como vocês estão vendo aí na tela A gente tem aqui a nova agenda semanal que vazou no Free Fire Como vocês podem ver aqui a primeira A gente pode ver que chegou aqui o passe de Elite No caso hoje, o domingo, chegou dia 1 de novembro O passe de Elite aí da música Também amanhã vai estar chegando o que? Evento aí com descontos e tudo mais Também vai estar chegando agora em breve Granadas de gel Eventos com recarga de Aspecto de Rock Um evento de recarga que vai trazer pra nós Uma skin do Pet Rock de Halloween Vai também estar vindo um evento de recarga de emotes Vocês vão ter que recarregar diamantes pra pegar emotes no Free Fire Totalmente de graça Eventos aí que vão dar panelas do Halloween Entre outros Totalmente de graça pro Free Fire Vai também ter desconto aí no Royal A Yarma Royal em breve Tá bom? Vai também estar chegando aí Lembrando que isso aqui é a agenda semanal Latam Mas grande parte das coisas que estão aqui Podem também estar chegando para os servidores do Brasil Então são coisas que a gente tem que aguardar pra ver o que é que vai acontecer Falando agora aqui do gel Shiba Feliz Quem lembra desse gel? Quem não lembra? Eu vou estar passando agora aqui um vídeo pra vocês Esse aí é o gel Shiba Feliz Shiba Feliz é um gel que vai estar chegando aí em breve Na próxima agenda semanal Como vocês podem ver aí pelo vídeo Esse já é bastante da hora E sim, está confirmado Porém a gente não sabe ainda quando que vai ser O que a gente sabe é que já está nos fechiros do jogo E agora é aguardar pra ver o que é que a galera vai decidir né meu parceiro Falando agora aqui de eventos de Halloween Pra quem pensava que o Halloween ia estar saindo do Free Fire em breve Não, ele ficou e chegou pra durar Como vocês estão vendo aí na tela Vai estar chegando aí um novo evento No caso que chegou lá na Glinga Mas também tem grande chance de chegar nos servidores do Brasil Que no caso é o evento aí Magias premiadas de Halloween Taiwan Esse evento aí Magias premiadas de Halloween Taiwan A gente tem aí o ursinho do mal Na capa Que basicamente como vocês podem ver aí dentro do evento Vocês vão ter que comprar aquele token de abóbora E depois de você comprar aquele token de abóbora Vocês vão poder ter aí A chance de girar ali no ursinho Ou seja, você compra o token de abóbora pra ter mais chance Tá bom? Pra aumentar a chance Como vocês podem ver ali dentro do telefone 10% Vocês compram pra ter mais chance Depois vocês podem fazer o giro Pra vocês conseguirem pegar o ursinho do mal Ou seja, ter a chance de pegar o ursinho do mal Ou outras recompensas Ou seja, um evento muito insano Que você pode pegar recompensas muito, mas muito boas Por um preço também muito, mas muito bom Lembrando que a gente não tem print das recompensas Isso aí foi um vazamento aí do Free Fire Best Moments Mas assim que a gente tiver Eu vou trazer aqui pra vocês Então ativo sim pra você não perder nada Meu parceiro, é vapo Essa é para os amantes de campeonatos no Free Fire Pra quem não sabe, vazou aí o trailer da FFCS Como vocês estão vendo aí A gente pode ver esse trailer aí Que começa com o cara com o punho no ar Depois fala de respect, que é respeito Fala de fear, que é medo Fala de passion, que é paixão E temos ali os três jogadores ali no meio Isso aí é o trailer da FFCS Totalmente oficializado 2020 Persiste, que é persistir Que vai começar no caso no dia 21 aqui desse mês Mano, trailer totalmente insano A galera está totalmente de parabéns A gente sabe que a Garena vem se esforçando cada vez mais Nos trailers aí do Free Fire Não só da FFCS Mas também das atualizações em geral Agora vazamentos aí de lobby Temos aí uma nova aí Que vai estar chegando aí do dia do buia Pelo menos eu vou com a Garena Com a Garena não O que a galera está falando, especulando aí pela comunidade Como vocês estão vendo aí Temos aí esse vídeo aí Do jogador de Free Fire Da FFCS Isso aí Lobby da FFCS Vocês podem ver aí o personagem correndo e tudo mais Isso aí é vazamento totalmente Oficializado São coisas, mano Que infelizmente a gente não tem data por agora Para estar falando para vocês De quando que vão chegar Mas assim é como eu falo Assim que eu tiver mais informações Eu gravo logo o vídeo para vocês Aqui correndo, meu parceiro Infelizmente aí nesses últimos dias Estive meio inativo duas semanas Mas agora eu vim para durar Então pode ficar tranquilo, meu parceiro Aqui é o canal Light Gamer A gente mostrou para vocês O trailer da FFCS E não podia faltar Os itens Da FFCS 2020 Utopia Bem, rapaziada Antes de mais Eu quero falar para vocês Que eu não sei bem o que é isso aí Da FFCS Previsto que seja algo relacionado Com o LBFF Meio que é um campeonato Porém gringo OBR Eu não tenho a certeza Mas se você souber Já fala aí abaixo nos comentários Mas isso aí não impede De mostrar para vocês Quais que são os itens da FFCS Que vão estar chegando Vocês podem ver aí Temos aí esse primeiro item Vocês podem ver aí Temos aí uma mochila Uma mochila level 3 Tem vários levels Tem o level 3 Tem o level 2 E também tem o level 1 Que é esse aí Bem mais simples Uma mochila totalmente insana Não tem só essa Tem várias mochilas Tem também paraquedas Entre outros Como vocês estão vendo aí na tela Temos aí a mochila level 1 Agora temos o que? Agora temos aqui o paraquedas Da FFCS 2020 Tem itens totalmente insanos Como pranchas E também mochilas Tá bom? Esses são os itens Ainda faltam muitos mais Mas é Isso aí vocês vão ver em breve Aqui no canal Então é só você ficar ligado Que eu sempre que tiver novidade Vou trazer para vocês Mas é rapaziada Esse foi o vídeo Espero que tenham curtido Quem curtiu já sabe Já deixa aquele like E se inscreve no canal Esse foi o vídeo Para tenham curtido Valeu, falou Tamo junto E é nóis Fui Tchau 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 Tchau